Você sabia que houver assim E paixão de uma noite que logo tem fim Meu bem, não vai ser tão fácil assim Você me ter nas mãos Logo você que era acostumada a brincar com outro coração Não venha me perguntar qual a melhor saída Eu soube muito por amor, agora eu vou curtir a vida Vem, vem, vem Chora, me liga, implora meu beijo de novo Me pede socorro, quem sabe eu vou te salvar Vem, chora, me liga, implora pelo meu amor Pede por favor, quem sabe um dia eu volto a te procurar Chora, me liga, implora meu beijo de novo Vem, 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 vem Socorro, quem sabe eu vou te salvar Chora, me liga, implora pelo meu amor Pede por favor, quem sabe um dia eu volto a te procurar Socorro, quem sabe eu vou te salvar Socorro, quem sabe eu vou te salvar Amor, 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 você vai chegar em casa Eu quero abrir a porta Aonde você mora Aonde você foi morar Agora eu sei Eu quero estar de volta Aonde está você Eu tive que ir embora, mesmo querendo ficar Agora eu sei, eu sei que eu fui embora Agora eu quero você de volta pra mim Amor igual ao seu eu nunca mais terei Amor que eu nunca vi igual, eu nunca mais terei Chora, me liga, implora, meu beijo de novo Me pede socorro, quem salve eu vou te salvar Chora, me liga, implora pelo meu amor Me pede por favor, quem sabe um dia eu volto a te procurar Chora, me liga, implora, meu beijo de novo Me pede socorro, quem salve eu vou te salvar Chora, me liga, implora pelo meu amor Pede por favor, quem sabe um dia eu volto a te procurar Procura Procura A gente tá agora com essa figuraça aqui Que o Saulo já fez alguns shows com a gente também por aí E a gente agradece o carinho A gente pode dar o nosso site Vamos lá, vamos lá www.mfr.art.br Círculo4.com.br Repete aí, repete aí, vai lá www.mfr.art.br Lá dá pra fazer o download do nosso CD Dá pra conhecer um pouquinho mais Saber as novidades Exatamente Os shows que tão vindo por aí Dá pra ver se é sorteiro, se é casado, se é enrolado Tudo casado, é assim, já Já vou entregar tudo casado aqui Pra mulherada aí São bonitos ou não são, hein São bonitos ou não são Ih, vocês vão sair vivos daqui hoje Ô, malandro solteiro da turma aqui hoje Mônico solteiro da turma Eu já acabei com o casamento do Thiago Valentim Agora vou acabar com vocês aqui também, não é Ô, Thiago Valentim Daqui a pouco eu falo com você Mas quero muito agradecer o Saulo aqui É a nossa brincadeira A nossa participação nessa festa Obrigado As portas do Balanço Geral estão sempre abertas E bom Balanço Geral aí Tomara que a gente retorne aqui com vocês Valeu, valeu também Pouquíssimo tempo pra gente voltar Dá um beijo Eles disseram de entrar no site Gente, eu sou viciado da internet Se por acaso vocês quiserem, entrem lá E me sigam no... Ajuda aí, véi No Twitter No Twitter No Twitter No Twitter não sai, gente Gago é fogo Vamos só fazer um trechinho da nossa música Que tá tocando só o refrão Vai lá, a música quer beijar Dá um maior, vai Dá um maior, vai Quer beijar Só maior, vai Beija eu Beija, beijou Aprendeu E aí, beijou Beijo aí Beijo mais Beijo na boca É muito boa É bom demais Ah, tem no site, não tem? Tem no site também Ah, quero ver, quero ver Obrigado mais uma vez Parabéns a grandeza de vocês Valeu, valeu Valeu, gente Valeu, Ribeirão Valeu Tiago Valentim Tiago Valentim Em que lugar? Quais as coordenadas que você está? No Parque Tojobi Tchau 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 Tchau